Bota, 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 bota foda de direita, soca com força, meu neguinho Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Pibota, bota, 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 bota E bota Bota, 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 bota Bota a fode direito, me soca com força Bota a fode direito, me soca com força, meu neguinho Vou perguntar seu nome e seu telefone, não se incomoda Vou perguntar seu nome e seu telefone, não se incomoda Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Pipota Bota fó de direita, soca com força, meu negu Pipota 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 Pipota